Olá, turma! Meu nome é Márcio, professor de Química da Equipe Cromos, e hoje nós vamos resolver a questão número 104 da prova amarela. Bom, nessa questão nós temos a eletrólise aquosa do sal de cozinha, NACL. Nessa eletrólise, nós sabemos que o sal de cozinha vai se dissociar em Na+, Cl-. Como é aquosa, nós sabemos que tem água, portanto a água vai sofrer autoionização com presença de H⁺ ou H⁻. Na eletrólise, que é um processo não espontâneo, o cátion vai reduzir e o ânion vai oxidar. Porém, a questão já deu todas as condições para a gente enxergar na resposta. Pois aqui, nesse lado, está saindo cloro gasoso. Ora, já indicando que o cloro vai oxidar. Portanto, OH⁻ continua em solução. Ora, nesse ponto da estrutura, onde é mostrado no desenho, está saindo o dreno, que é uma solução aquosa alcalina de NaOH. Nesse caso, o cátion Na não vai reduzir. O único cátion que sobrou para reduzir é o H⁺. Se o H⁺ vai reduzir, nós temos no produto secundário a liberação de H₂ gasoso. Resposta, hidrogênio molecular, letra D.